Que delícia, adorei. Vamos falar agora com o Marcelo Dargan, ele trouxe mais uma grande ideia pra aproveitar materiais que seriam descartados, seriam jogados fora pra transformar em arte. Olha que linda. E aí, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. A gente começou, antes do programa, já começou o nosso dia aqui já se divertindo, né? Verdade. Porque eu quero mostrar sua família, antes de mais nada. Vem cá, vem cá. Olha que lindo, gente, presta atenção. Ele colocou aqui todos os sobrinhos e ou família com gente bonita. Graças a Deus, ainda bem. Olha, gente, olha esse menino. Ele parece um modelo, essa foto aqui. Parece foto de revista. Ele disse, foi ele que tirou. É verdade. Todas as fotos aqui foi eu que tirei, na verdade. É? E o mais engraçado foi que eu olhei pra esse aqui e falei, gente, esse sobrinho aqui é a sua cara, ó. Esse aqui. E é ele, tá? É, esse foi o meu pai que tirou, na verdade. É minha irmã e eu, no Ibirapuera. Eu tinha 12 anos e ela tinha 6. Que bacana. Gente, é você. Olha, muito parecido com você e não sou eu mesmo. Eu adorei. Agora, o melhor é que essas plaquinhas aqui, ó, presta atenção. Tá vendo o recheio delas aqui? É nada mais, nada menos do que isopor. Aquelas plaquinhas de frios que a gente joga fora. Exatamente. Com uma frequência enorme. E você transforma em arte e ajuda o planeta, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma coisa que sempre me incomodou jogar fora porque eu achava que era um produto bacana. E existem vários produtos, existem várias espessuras, aliás, desse produto. Então, depende do... A única que a gente não pode usar é a de carne, porque ela vem suja, ela fica suja. É, ela vem impregnada. De carne, de peixe, de frango, não dá. Mas as outras frios, você vai, lava, né? E pronto. Frutas, legumes, tudo mais. Tira aquela gordurinha, né? Do queijo, normalmente vem gordurada, lavou, tá tranquilo, tá pronto. Acabou. E você consegue riscar fácil. A ideia é que... Uma coisa que me incomoda de descartar também essas bandejinhas é que elas não desaparecem no universo jamais, né? Não, elas demoram muito a ser consumida. Não, é muito, mas é muito, assim, é o top dos produtos que demoram. Acho que depois do vidro, ela é a que nunca some, eu não sei qual que é a sequência. É super difícil dela deteriorar. Degradar, não vai embora, jamais, né? E é um material que quem trabalha com reciclagem não costuma reciclar em grande escala, nem em pequena, porque é muito cara a reciclagem do isopor. Exatamente. Então, não compensa financeiramente. Então, é importante mesmo a gente encontrar o que fazer com ele, viu, Dargan? Pois é, a ideia é que são três ideias diferentes. Essa aqui é você recortar a própria bandejinha, você pode recortar isso aqui com tesoura mesmo, tá? Então, se a criançada quiser ajudar, você pode fazer isso, porque ela corta tranquilamente com tesoura. Legal. Se quiser um acabamento mais bonitinho, fininho, assim, que fica aquele acabamento legal do lado, com estilete e régua. Tá. Ó, a ideia é recortar a estrelinha. E aí, com uma tinta acrílica, você vai pegar o pincel e vai dar algumas batidinhas, assim, pra ela ficar com esse brilho dourado aqui. E com esse efeito bonitinho, dá uma textura, né? Essa textura é de você bater o pincel. De bater, que legal. Não é porque teve reação. Tá dando pra ver, gente, ó? Dá, lá, lá. Tem algum material que não pode ser usado no isopor, porque corrói? Tinta spray. É? Eu tentei usar, inclusive existem alguns sprays específicos pra tintar isopor, mas eu acho que eles são difíceis de serem achados, então é melhor não usar... A tinta acrílica pegou super bem, tá vendo? Tá. Foi uma de mão só, seca super rápido, você consegue fazer isso. Tá. E aí, com a cola... De um lado só dos dois? Só de um lado, que aqui a gente vai colar nesse papel. Ah, tá. Então eu peguei, assim, alguns papéis coloridos, pode ser papel de presente, pode ser papel de scrapbooking, papel craft, aquele papel de embalagem mesmo. Sim. E você vai colar esse enfeite aqui pra poder fazer uma moldura. Uhum. Com a cola em bastão, que ela cola super fácil isso. E a cola branca, por exemplo, ela foge da bandejinha. Vai escorregar, né? Ela não vai... Não, ela vai dar assim. Se você passar a cola branca na bandejinha, você vai perceber que ela vai fugir. Hum. Então usa cola. Ela vai se juntando, assim, né? É, ela não gosta muito. Ela não gosta muito do isopor. Então a cola em bastão super funciona bem. Tá. E aí você vem aqui, vai recortar essa moldurinha aqui, pra poder fazer o acabamento dessa moldura pra o enfeite. Tá. Aí o que você pode fazer é a mesma coisa. Pegar uma foto. Aí essa foto aqui, você tirou várias fotos. Aí você vai lá na sua copiadora, na sua impressora, onde você quiser, e faz tudo em preto e branco ou com um tom parecido. Super bonito em preto e branco, né? Fica super bonito em preto e branco. Olha que rápido. Entendeu? Ó, fica aí. Essa é a moldura da outra estrela. Tá. Tá? O que você pode fazer também é pegar. Eu tô fazendo meio bagunçado aqui, né? Fica aí. Ah, fica tranquilo. Aqui o negócio vai ser rápido pra mostrar que é fácil. Vou pegar a foto da Bibi aqui. Essa é a Bibi? Bibi Beatriz. Ai, que linda! Quantos anos ela tá? Ela tá com oito. Ai, que fofa. E aí, eu vou passar a cola bastão aqui também e vou aplicar essa foto em um papel, tá? Colorido também. Fazendo a moldura. Deixando uma bordinha pra moldura. Deixando uma bordinha pra moldura, porque isso vai dar uma enobrecida na foto. Dá uma graça, né? Então, é uma foto, gente. É papel sulfite que foi copiado na impressora. É papel mesmo, gente. Não precisa... Ah, tem que mandar... Não. Revelar? Não, revelar não. Hoje é imprimir, né? Vamos mandar imprimir? Não, não precisa. Não precisa ser no papel de foto. Se tiver, ok. Se quiser recortar. Mas dá pra fazer em casa, ó. Seleciona o bebê. Quem é que é essa linda aqui? Essa é a Flávia. Flávia. Beijo, Flávia. Que vai fazer 14 anos, eu acho. Uma moça já. Que bacana. No domingo. Não, confundi agora os dias. Tá bom. Mas enfim. É muito sobrinho, né? Muito sobrinho. É delícia. Um pouquinho maior do que eu quero, na verdade, pra poder fazer o acerto com o estilete. Ah, tá. Depois você vai cortar de novo. Aí eu venho com o estilete, com uma regra, eu vou acertar isso. E aí, isso aqui que vai virar uma plaquinha que vai ser colocado o laço. Agora, importante, eu fiquei de dar o laço falso. Desculpa. Pra as pessoas aprenderem a fazer o laço falso. Verdade. Né? Eu metei na quinta passada, eu me lembro. E aí, como é que é? Laço falso, eu vou pegar mais ou menos uns 40 a 50 centímetros de fita. Tá. Tá? Vou recortar isso aqui. Em essa época, dona, a gente acha que cada fita é linda nas lojas. Pois é. E é bom que a gente economiza fita com isso. É? Você vai assar menos do que fazer um laço. E ele sempre vai ficar legal. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse laço em aproximadamente três tamanhos iguais. Tá. Tá? Mentalmente aqui. Um lado eu vou virar pra cá. O outro lado eu vou virar pra cá. E vou dividir isso aqui assim, ó. Pra ficar com três partes iguais. Então, dobra as pontas na diagonal, assim. Duas pro mesmo sentido. Sabe aquele símbolo da AIDS, o símbolo do câncer de mama? Aquela fitinha? É mais ou menos isso que você vai pegar e juntar essa turma toda aqui no meio, ó. Tá. Tá? Vem aqui e franze isso. Gente, como é fácil! E aí você vai pegar um fitilho, uma fita pequena, uma linha. Um araminho. Um araminho. Qualquer coisa que você tiver. Quer ajuda? Eu quero. Por favor. Obrigado. Quanto que precisa? Só dez centímetros, quinze centímetros. Amarra aqui no meio. Nozinho, lacinho. Só assim, tá bom? Só assim. Porque aí eu tenho aqui, ó. Eu vou... Esse sutache aqui, ele tem um arame. É, ele tem uma primeira. Então ele já me garante que segurou. Tá. Se for uma fitinha normal, uma linha, precisa dar dois nós. Como que chama esse material? Sutache. Sutache. Mas é um fitilho com arame. Tá. Tá? Pra ficar mais fácil. Nossa, que lindo esse laço. E aí você abre o laço inteiro e ele fica pronto. Gente, lindo. E aí é só você colar isso no seu enfeite. Tá. Tá? Uma outra coisa bacana também. A pessoa quer fazer um trabalho mais delicado, mais bem acabado e tudo mais. Então eu peguei isso aqui, ó. Um tecido de patchwork, de algodão. E coloquei a plaquinha aqui no meio. Cortou um quadrado. Cortei um quadrado. Tá. Deixa o pessoal em casa visualizar. Tá vendo? A plaquinha tá aqui, ó. A mesma plaquinha. É o quadradinho. E você fez como se fosse uma almofadinha. Exatamente. Deu o pês-ponto e tudo. Ó, se você apertar aqui, você vai perceber que ela fica uma almofadinha mesmo. E aí você vem com um ponto de alinhavo e vai fazer isso aqui em volta da almofadinha, da espuma. Na verdade, o que acontece? Pra que eu possa fazer isso, eu vou passar um pouquinho de cola em bastão também na plaquinha e aplicar no tecido. Tá. Então eu garanto que ele não vai sair e depois eu consigo fazer. É um alinhavo, uma coisa super fácil de fazer. Que, de novo, a criançada pode fazer a partir dos sete anos, ela pode alinhavar isso. Ah, é verdade. Sem nenhum problema. Tá? Então esse também é uma possibilidade de você fazer... E você pode dar a sugestão de cortar com aquela tesoura de serrinha, né? Olha como fica bonitinha o acabamento. A sugestão de picote, porque aí o acabamento fica mais bacana. E aí você pode pegar essa foto também e aplicar aqui no tecido. Ah, que lindo! Que também funciona bem. Olha aqui que lindo. Vou pegar uma foto menor aqui, que elas ficam meio grandinhas. Deixa eu ver. Ah, mas qualquer uma funciona. Aqui, ó. Você coloca aqui. Olha que lindo. Ah, gente, super legal, hein? E aí é esse que é o trabalho que demora um pouquinho mais pra fazer. Esse é um pouquinho mais rápido de fazer. Tá, e a finalização desse? Então, a finalização você vai cortar aqui, ó. Vou fazer com estilete que vai ficar mais bonito, né? Então, eu vou pegar uma régua. Olha quantas sugestões você colocou aqui, que lindo. Ainda dá pra fazer o formato que quiser, né? Dá pra fazer o que você quiser. Tanto que eu fiz as estrelas, fiz a água de Natal, fiz bolinha. Bom, com estilete, eu tô riscando a mesa aqui, não tem nenhum problema, né? Vou levar bronca. Fica tranquilo. Dá pra fazer também aquele formato daquela estrela d'alva, né? Também fazer aquele rabo da estrela, colocar aquele... Pode, você pode fazer muitas coisas legais com isso. Uma coisa bacana também, você pegar uns desenhos mais simples, fazer o que você quiser. Pode fazer presépia, pode fazer decoração pra guirlanda. Verdade! Dá pra fazer como é que... Esses enfeites aqui, ó, você pode virar desde a guirlanda até a árvore de Natal, tá? Até em alguns eu coloquei aqui uma tinta relevo dourada em volta pra dar uma iluminada nisso. Tá. E aí, com o lacinho, você vem e prende aqui no cantinho. Ah, super bonita. O lacinho aqui é o que vai me fazer amarrar na árvore de Natal. Na árvore, tá. Então, só um pouquinho de cola quente, você vem e faz o acabamento com a tinta relevo. E por isso que é bom sobrar, então, um pedacinho dessa fita aqui que amarrou lá, só essa douradinha aqui, ó. Agora, uma dica muito importante. Não esqueça de ninguém da família. Ah, isso é uma boa ideia, é uma boa dica que você deu, porque olha, isso é um problema, hein? Isso pode ser um problema. E também, eu sempre tento colocar as fotos do mesmo tamanho, pra ninguém achar que foi privilegiado, exatamente. Tá certo, tá. Boas dicas. É fácil arrumar confusão nesses casos. É, é verdade. Muito legal, muito bom. A gente pode reutilizar esse material de uma maneira bacana, sempre tomando muito cuidado com o acabamento lateral, porque aí você consegue fazer um trabalho muito bonitinho. Tá. E materiais muito simples, eu não passei pra vocês, mas acho que ao longo vocês foram anotando, a bandeja de isopor, estilete, tesoura, papéis coloridos, fitas, cola bastão, a cola quente pra colar depois a... O laço. O laço, tinta relevo, tinta acrílica, pincéis, as fotos, é claro. Aí bolinha de Natal, o que você quiser adornar, enfeitar, enfim, as fotos, tinta acrílica e pincel. Muito simples de fazer, muito fácil, muito gostoso de fazer, eu adoro. É uma delícia, junta todo mundo, põe todo mundo pra trabalhar. Verdade, vamos fazer a árvore hoje? Vamos, e todo mundo vai lá e faz junto, muito legal. Marcelo Dargan, obrigada mais uma vez. E eu agradeço. Semana que vem tem mais, né? Yes. Quinta-feira que vem ele tá de volta com mais uma fantástica ideia pra você deixar sua casa mais bonita, tá aí pagando, ó, pagando nada, porque é tudo material que a gente tem em casa, né? Tá sendo pouquíssimo, exatamente. Facílimo de fazer e gostoso também. www.marceloartesanato.com.br É o site, porque lá tá cheio de informação bacana pra todo mundo. Aí as pessoas me acham no Facebook, Twitter, blá blá, através do site, pode mandar e-mail, tudo certo. marceloartesanato.com.br. Beijo, meu brindão. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, viu? Muito legal, adoro essas dicas, gente. Percebeu?